Música Gente, o programa é de culinária Eu vou fazer uma comidinha que faz tempo que ele não vê Como é que chama mesmo? Rapaz, acho que faz uns 3 anos Chambaril E eu vou dizer a você Essa comida aí é a sustância do povo lá do Nordeste Chambarilzinho, pirão Vocês vão ver Gente, é o seguinte, ó É um cozido Mas que o pessoal conhece como chambaril Qual é a diferença de fazer no chambaril? É o seguinte, traz o olho, o osso buco aqui, ó E tem uma sacada, né? Que é o seguinte, não pode mexer o ovo Pois é, manter essa gordurinha Que lá em Pernambuco chama-se tutano É o tutano que dá toda a sustância, a força, a energia Eu preciso passar os ingredientes que eu esqueci Mas é, carne com osso Você pode escolher a carne Tem que ter o tutano Tem que ter o tutano, essa é a função Aí, pra os legumes Aqui tem aqui, ó Chuchu Tem cenoura Meterraba Repolho Batata E a couve E nós vamos fazer também um pirãozinho pra acompanhar Farinha Coentro Cominho Salsinha E cebola O grande truque de fazer esse pirão É você não deixar ele ficar duro Tem que manter molinho, molinho Mas eu vou te ensinar depois A gente vai devagarzinho passando a água pra cá O pessoal deve estar perguntando em casa assim Rogério, o que que faz o maestro forró? Bem, então vamos dar uma Não vamos começar falando mesmo, né? Vamos começar falando Bem, como é que surge o maestro forró? Bom, o maestro forró O objetivo Todo mundo me pergunta isso Qual é o objetivo Sabe como é? Do maestro forró Reger dessa maneira Não é? Com essas performances Diferenciadas de um maestro Claro, de um maestro tradicional A gente tem o objetivo de desburocratizar Desmistificar a figura do maestro Que em qualquer lugar do mundo Geralmente é uma figura posuda Figura dona da verdade Que não se comunica com os músicos Há uma barreira entre ele Ele fica sempre no pedestal Ele não se comunica com os músicos E muito menos com a plateia A qual ele só se vira pra exigir os aplausos Então o maestro forró é totalmente o contrário Ele não usa batuta A batuta é o corpo todo Ele não usa o frac, né? Ele simplesmente se comunica Ele tem, além da parte acadêmica que ele estuda E tem muito carinho, muito respeito por ela A parte acadêmica, a linguagem da música Mas ele se comunica Ele é espontâneo Ele é alegre, sabe? Ele é original Ele é uma mistura De vários personagens Da vida Ele é uma mistura de centrado De descentrados De soldado Cachorro Tudo junto, misturado É um cotidiano Humano E vital Um músico Um músico Se você fosse entrar em uma orquestra agora O músico saberia entender A sua movimentação? Claro Porque o maestro forró Como eu falei A gente estuda a parte acadêmica Então eu rejo Com a orquestra Certo, mas não nesse jeito seu Ah, aí é um trabalho de produto final Trabalhado Com os músicos Que também são Atores proativos E são figuras principais Também Que é um trabalho Totalmente conjunto A gente se reúne Toda segunda e quarta-feira De sete e meia às dez da noite Pra estudar A linguagem acadêmica E misturar Essa linguagem Com a linguagem Dos brincantes Com a linguagem Com o Ou seja Com o cotidiano Do dia a dia A gente Toca O frevo O maracatu O coco de roda A música de bar A música de Beethoven A música de Roberto Carlos Se você compor A gente também toca A música de Rogério Mas de uma maneira Totalmente acessível A todos Com muita responsabilidade Muito carinho Mas de uma maneira Procurando sempre Se comunicar Porque eu sempre digo Que não adianta Você falar Por exemplo Francês muito bem Sabe Aprender a língua E chegar lá em Paris E não se comunicar A música que nós fazemos Ela precisamente Não tem nenhuma identidade Definida Não é assim A gente não é de Por exemplo Se você perguntar Em que se classifica A música da Alcaixa Para a banda bom De uma etérea A gente não é rock Não é samba Não é frevo A gente é tudo misturado Então Obviamente Qualquer raça Qualquer cor Qualquer faixa etária De idade Ela Enxerga Se identificar Por exemplo Eu estou trabalhando Em festa De aniversário infantil Como personagem Mais farró Não sério As mães ligam Eu fico de bobeira Olha meu filho Veja meu filho Ele adorou Viu o show Não sei o que O mais farró Ele tem um pouco Também do palhaço Entendeu Aí a orquestra Tem um pouco De picadeiro Também no palco Então vê A gente toca A Fasourinhas Que é uma música Tradicional de Recife Mas mistura ela Como se fosse Strauss tocando Por que que é Bomba do Emetério Bomba do Emetério Seu Emetério Era o único ser vivo Entre a década De 30 e 50 Ele Tinha uma bomba manual De água De água Então toda a comunidade Ia lá e dizia assim Ó Vamos buscar água Vamos lá Na bomba do Seu Emetério E aí quando o Seu Emetério Faleceu Nada mais justo Do que Homenageá-lo O cara que Dava vida Pra todo mundo Então virou Bomba do Emetério O nome Da comunidade Pessoal Já fizemos o cozimento Tudo no seu tempo Certinho 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 Agora eu vou dar um truque Pra vocês É o seguinte A couve O que você faz Você não precisa Botar ela pra cozinhar Ela é muito sensível Então agora é só Colocar ela aqui em cima Mas você sabia disso? Não O pai tá aprendendo Você pega ela Põe o calor aqui Ela vai fazer o cozimento Certinho Ó Tudo que é bom Acabar rapidinho Então Vou deixar vocês Mais uma vez Mais um pouquinho De Maestro Forró E Orquestra Popular Da Bomba do Emetério De Maestro Forró De Maestro Forró De Maestro Forró And a bomba do Emetério De Maestro Forró Obrigado.